Esse bicho é desconsiderando nego, esse bicho é desconsiderando nego Que que é cabeça de gelo, que que é cabeça de gelo Fazendo a festa pra galera Esse bicho é desconsiderando nego, que que é cabeça de gelo Que que é cabeça de gelo Acende o pra mais fumar, acende o pra relaxar Acende o pra mais fumar, acende o pra relaxar Fogo na Babilônia, Fogo na Babilônia Fora a Babilônia, Fora a Babilônia Fala! Fala! Fora a Babilônia Fala! 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 FIRE! 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 mais no mar, acende, conta, relaxar, acende, conta, mais no mar, acende, conta, relaxar, tchá, tchá, tchá.